Olá, meus queridos amigos do canal, tudo bem com vocês, pessoal? Estou aqui perante essa natureza exuberante, maravilhosa, pessoal, olha só. Estou aqui no sítio, novamente, para mostrar para vocês mais uma vez algumas frutíferas que tem aqui, tá? Vou começar por essa aqui que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. Ainda está super carregada, tá? Algum chama de grume chama. Na minha região aqui eu conheço como azeitona silvestre ou azeitona da mata. Ou azeitona, não lembro afeitamente agora, tá, pessoal? Mas vou deixar aqui o nome, tá? Está um pezinho aqui super carregado, pessoal. Está cheio de frutinhos também, frutinhos pequenos. Eu quero saber de vocês, de onde vocês estão falando, tá? De onde vocês estão me assistindo e como é chamada essa frutinha. Essa frutinha aqui, pessoal, bem saborosa, maravilhosa. Como ela é chamada aí na sua região, se você conhece ou se você não conhece. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que ela é chamada aí na sua região, tá? É uma frutinha muito saborosa, como eu falei para vocês em outro vídeo. Uma frutinha bem saborosa mesmo. Vou até quebrar aqui uma, para vocês terem noção. Muito doce, tá? Ela tem apenas um carocinho. Ela tem como se fosse o sabor dela, fosse uma mistura de jamelão, tá? Ou mangelão, depende de como vocês conheçam. É aquela frutinha roxinha com pitanga, pessoal. É um sabor bem suave, bem saboroso. Eita, caiu aqui. Um sabor bem suave, bem saboroso mesmo. Bem docinho mesmo, tá? Olha só, esse pezinho aqui é um pezinho bem pequeno. Vou afastar aqui para vocês verem. É um pezinho bem pequenininho, tá? Está produzindo bastante, tá? E é bem comum aqui em minha região ter vários pezinhos dessas frutinhas aqui, tá? Ali na frente tem alguns pezinhos. Ali são pezinhos de araçá, pessoal. Tem vários pezinhos de araçá. Vou até ali naquele pezinho de araçá para mostrar para vocês. Também tem outros pezinhos de frutinha por aqui. Estou aqui com os meus cachorros, pessoal. Eles estão passeando. Olha só. Aqui, pessoal, são um pezinho de araçá, tá? São vários pezinhos de araçá. Olha só como eles estão carregados. Tem até algumas praguinhas aqui. Algumas formigas. Mas esse daqui ainda não tem frutinho. Não tem fruta, não tem araçá. Essa aqui é araçá amarela, pessoal. Porque eu já comi dela e é uma araçá amarela, tá? Olha só. Super carregada. Super florida. Olha só. Essas araçás, pessoal. Nascem naturalmente aqui, tá? Aqui é minha região. É comum. Tem outro pezinho de araçá aqui. É muito comum. Nascer assim naturalmente. Olha só, pessoal, ao lado. Vim aqui mostrar para vocês esse pezinho de araçá. Olha só. São araçá amarela. Olha só, pessoal. Tem alguns maduros aqui. Olha só que legal. Achei um maduro. Esse aqui está ficando de vez. Olha só aqui. Tem algumas praguinhas aqui, pessoal. Mas não afeta em nada. Olha só. Mais uma aqui madurinha. Bem madurinha. Os cachorros estão ali brincando. Muito saboroso, pessoal. Estou experimentando um pouquinho azeda essa. Araçá amarelo. É bem saboroso mesmo. Mesmo. E bem ao lado, pessoal. Olha só. Como vocês podem ver, são todos os arbustos aqui. Tem jirubeba. E aqui tem outro pezinho. As frutas são menores, mas está super carregado, pessoal. Olha só que maravilha. Bem top mesmo. Bem lindos. Então, tem araçás, como eu falei para vocês. Tem goiabeira. Eu vou mostrar alguns pezinhos de goiabeira para vocês. Olha só. Outro pezinho de araçá aqui. Olha só. Super pequeno. Os pezinhos de araçá, pessoal, que nascem por aqui. E de goiabeira também. Eles são assim. Não crescem muito. Já produzem muito rápido, pessoal. Muito rápido mesmo. Se tem algum pezinho de araçá aí na sua casa, deixa aqui nos comentários, tá bom? E vou mostrar para vocês também. Desculpa, tá, pessoal? Estou mastigando a araçá. Esse pezinho de frutifera aqui, tá? A gente conhece como, pessoal, peito de moça, tá? Se você conhece essa frutifera com outro nome, deixa aqui nos comentários, tá? Ele é como se fosse, pessoal, uma adaptação da araçá. Olha só. Eu vou tentar morder um aqui. Não está maduro, tá? Olha só. Não está maduro, está de vez. Ele é assim, pessoal. Aqui é o carocinho dela, tá? Deixa eu dar um foco aqui para vocês verem. Aqui o pezinho está super carregado, pessoal. É uma frutinha bem docinha, bem saborosa. Como eu falei, ela lembra a araçá, lembra a goiaba, tá? Mas o sabor dela é totalmente diferente. Aqui a gente chama, conhece, tá? Deixa eu dar um foco aqui. Como peito de moça, tá? Se vocês conhecem essa frutinha, vou até dar um foco aqui nas flores dela. Se vocês conhecem essa frutinha por outro nome, deixa aqui nos comentários, tá? Como ela é chamada em sua região, de onde vocês estão falando, que eu quero saber de vocês, de onde vocês estão me assistindo, tá bom? Vou mostrar para vocês outros pés de goiaba, que tem lá onde estão aquelas árvores, tá, pessoal? Então, aquelas mangueiras lá, eu vou passar pela cancela e vou mostrar para vocês, tá? Eu vou dar um corte no vídeo, para que o vídeo não fique muito longo. Pessoal, já estou quase chegando, tá? O caminho é um pouco longo. Eu estava lá, onde está aquele coqueiro ali sem ponta, sem galho, aquele coqueiro lá. Limpo, eu vou passar agora pela cancela e vou mostrar para vocês os pés de goiabas e de araçá que tem ali naquela parte ali, tá? Estou um pouquinho ofegante. Começando já daqui, pessoal, olha só. Vários pés de araçá. Como eu comentei com vocês. Vários pés de araçá. Super, mega carregados, pessoal. Todos os pés que estão aqui são todos assim, pessoal, olha só. Super carregado, é só chegar, catar os que estão maduros, ficam até alguns no chão, pessoal, olha só. Aqui no capim. Eles acabam caindo, amadurecendo e caindo todos, tá? Olha só. Que cacho maravilhoso, pessoal. São todos assim, super carregados. Vou mostrar para vocês os outros. Pessoal, todos aqueles pés, esses arbustos. Aqui, pessoal, olha só. Deixa eu dar um zoom. Todos esses arbustos aqui, tipo esses, esses aqui, são tudo pés de goiaba, pessoal. Tudo pés de goiaba, tá? Vou mostrar os outros pés ali na frente. Para vocês. Olha só, pessoal. Parei aqui para mostrar esses pés de goiaba. Ou, desculpa, de araçá. Para vocês terem noção, eles têm aproximadamente quase 50 centímetros, pessoal. Está super, super, como vocês podem ver aí. Olha só. De ponta a ponta, pessoal. Super, mega, extra. Carregado, pessoal. Está incrível esses pés de goiaba. Incrível mesmo. E eles não têm nenhum tipo de agrotóxico, pessoal. Nada, nada, nada. Zero. Como aqui é um pasto, tem muito esterco, né? De boi, de vaca. Porque aqui é um pasto de gado, né? Onde produz os gados nelore. Onde fica os gados nelore, né? Então, a única coisa que tem é isso, pessoal. Aqui ao lado tem vários. E tudo isso aqui são pés de araçá. Pés de araçá. Vou mostrar um pés de goiaba que está super carregado ali na frente. Pessoal, eu estou aqui com um pézinho de goiaba. Essa aqui é goiaba branca, tá? Tem algumas goiabinhas aqui. Mas não é essa aqui que eu quero mostrar para vocês, não, tá? Porque eu passei por ela aqui. Tem outra goiaba ali. Vi ela aqui com algumas goiabas e resolvi mostrar para vocês. Essa aqui é goiaba branca. Pessoal, cheguei aqui. Nesse pézinho de goiabeira, tá? Vou mostrar para vocês como ele está carregado. Ele está produzindo, pessoal. Ainda não tem goiabas maduras. Mas olha só. Que florada maravilhosa. Olha só quantas goiabinhas maravilhosas, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Tem mais goiabinhas aqui. Tá? Pessoal, não se esquece de deixar aquele super like, tá bom? Muito importante para fortalecer o canal. Para me ajudar. Tem até uma goiabinha grande aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você caiu agora de paraquedas, como muitos falam por aí no meu canal, assistiu meu vídeo e gostou, se inscreve no canal para ajudar, tá bom? Ativa o sininho de notificações para sempre que sair vídeo novo aqui no canal, vocês serem notificados. É bem importante isso, tá bom? Ativar o sininho. Você aperta no sininho. Vai aparecer três opções. Você aperta onde tiver escrito todas, tá? Provavelmente essa todas fica sempre o primeiro sininho acima. Você aperta lá em todas. Toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, vocês vão serem notificados, tá bom? Olha só, pessoal. Quantas goiabas. Olha só as goiabinhas aqui. Elas estão super carregadas, pessoal. Super carregadas mesmo. Mesmo, mesmo. Tem até goiabinhas aqui. E ela é super baixa. Ela tem aproximadamente 1,60m. Provavelmente isso. Aqui tem mais pézinho de goiaba. Aqui ao lado é uma mangueira de manga espada, tá? Algumas pessoas não conhecem, mas essa aqui é manga espada. Aqui no Nordeste é bem comum ter mais manga espada do que outros de pé de manga, tá? Manga rosa. Também é comum, mas espada. Aqui no Nordeste é bem comum mesmo. É o que mais tem aqui. Todos, pessoal, são tudo pézinhos de goiaba, tá? Ali tem uma jaqueira, jacamole, coqueiro. E as goiabas, tá? Os pézinhos de goiabas e araçá. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou terminar o vídeo com esse lindo, com o sol. Aí mostrando pra vocês o maravilhoso, tá? Um grande abraço, pessoal, de coração. Um cheiro no coração de cada um de vocês. E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.